Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para mostrar para vocês essa estrutura maravilhosa, esse ambiente lindo que vai acontecer no nosso evento esse ano. Vou contar para vocês um pouco como é que vai ser esse evento. Vamos começar dia 16 de setembro com a palestra da nossa convidada especial, a Gilmar Conato, que vai falar um pouco sobre a dança do ventre, sobre a autoestima, sobre como trabalhar a nossa feminilidade. Vai ser um momento muito especial para a gente se preparar, preparar a nossa alma para o que vai acontecer no dia seguinte. No dia seguinte, dia 17 de setembro, aqui no Teatro Parnamirim, vai acontecer o aniversário de seis anos da Nauá, o espetáculo Minha Alma Dança, trazendo como convidada especial a Gilmar Conato e a gente vai falar de todo o processo que nós bailarinas vivemos até conseguir esse momento de paz, esse momento especial, que é onde a nossa alma passa a dançar, passa a falar por nós mesmos. Espero que vocês gostem de estar sendo preparados com muito carinho. E ainda temos um especial dia 18, dia 18 de setembro, aqui no Teatro Parnamirim também temos workshop com a Gilmar Conato na parte da tarde e à noite uma mostra com competição de dança do ventre. Vai ser um momento super especial que vão participar todas as escolas de Natal e a gente acredita que vai ser realmente um momento para reunir toda a família que gosta, que aprecia a dança do ventre, que pratica e num momento de super celebração que vai ser bem especial para todas nós. Convido todos vocês a participarem com a gente. Vem? Minha Alma Dança e a sua! Tchau! Tchau!